Oi gente, aqui é o André, coordenador do CNAC Tubo. Estou aqui para apresentar para vocês a escola do CNAC Tubo, que é uma escola que foi planejada, projetada, realmente, visando a necessidade de cada aluno. E agora eu convido vocês a virem conhecer a escola comigo. Vamos lá? Esse é o nosso lab, onde os alunos podem fazer todas as atividades interativas de portal, além de ter acesso à internet, fazer trabalho da escola também, e até mesmo ficar aqui só esperando os pais no conforto do CNAC. Então gente, esse aqui é o quadro interativo, que é onde o professor pode ter acesso ao portal do aluno e mostrar em sala. O professor pode abrir o próprio livro em formato digital também, para fazer correções em grupo. Se ele quiser, também pode até chamar um aluno para vir aqui, fazer alguma correção, alguma coisa de escrita, tudo isso. E o principal é que aprender inglês com essa tecnologia de ponta é muito mais fácil. Aqui no CNAC, em todas as aulas, a gente tem esse material, que é o que a gente chama de e-board, que é o quadro interativo. Então é muito mais fácil, tanto para o professor dar aula, quanto para o aluno. Então essa aqui é a sala do Little Kids, que são as crianças de 3 a 5 anos, que elas ficam nesse formato de U, que é como a professora consegue dar atenção aos alunos, e eles mesmos, eles conseguem interagir de melhor forma. Essa sala realmente foi pensada para o melhor desenvolvimento da criança. Então essa aqui é a nossa consciência alimentar, que é quando os alunos vêm pôr a mão na massa mesmo, eles vêm praticar o vocabulário de comida. Tem vários brinquedos aqui, que são comidas de comida, de suco, de alimentos, tudo isso, verdura. E é bom porque também tem a possibilidade de eles virem produzir, de criar a própria comida deles. Tem sanduíche, pizza, brigadeiro, eles podem trazer os ingredientes e fazer. Aqui tem pia, tem banheiro. E é muito mais fácil, muito mais legal quando o aluno vem praticar sobre comida, depois ele come no final, muito mais prazeroso, muito mais gostoso. E aqui é a nossa seção de fantasias e adereços que os alunos vêm. Eles podem praticar sobre, digamos, um conto de fadas, com um dragão, com um príncipe, princesa. E isso é muito mais relevante o aprendizado quando eles mesmos se vestem, se sentem nos personagens. Então é muito mais legal. É aqui que a mágica realmente acontece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho